Boa tarde a todos. Boa tarde, nós estamos com o Paulo Pogba, que foi o jogador do jogo, e vamos dar uma primeira pergunta para o Tomás. Boa tarde, Paulo Pogba, a começar do jogo, a primeira pergunta para o Tomás, por favor. Boa tarde, Paulo, parabéns, bem feito. Do you think, as much as we know all about France's great attacking flair, you have answered a few questions by showing what steel there is in the side as well, what character. And also, what was your issue with Rüdiger in the first half? Coca-Cola. Boa tarde a todos, queria dar as boas-vindas à conferência de imprensa da televisão do Portugal-Hungria, do Euro 2020. Boa tarde a todos, estamos aqui para a conferência de uma conferência da Minus 1, Portugal-Hungria, entre Portugal e Hungria. Nós gostaríamos de ver se vocês têm alguma dúvidas para Cristiano Ronaldo. Por favor, nos digam quem vocês são, e vocês podem perguntar suas dúvidas agora.